Você acredita que uma jiboia de aproximadamente um metro de comprimento foi encontrada em um depósito em uma residência na tarde de domingo em Camapuã? A residência fica em um bairro alto na área urbana e o cômodo é utilizado como depósito de ferramentas. Você tá maluco? Mas já capaz jiboia, pode ser eu cobra cega, eu não chego perto, mas nem que me... Não, 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 não. O morador que encontrou a cobra, Guelatou, que acredita que a jiboia estaria no local alguns dias. O animal foi retirado e encaminhado ao batalhão da polícia militar e depois entregue à polícia militar ambiental. Mas você imagina o susto, né? O susto com a cobra dessa. Olha o tamanho dessa cobra, grande, né? E claro, tem que ter todo o cuidado, todo o preparo pra poder capturar um animal como esse, né? A jiboia, ela tem veneno? Não tem veneno, né? A jiboia não tem veneno. A jiboia, ela só ataca ali na mordida e enrola, como todas as outras cobras, claro, mas ela consegue aniquilar a sua presa através da força, né? Ela apertando ali a presa dela pra poder se alimentar. Outras cobras têm o veneno, que acaba aniquilando através do veneno e matando ali pra que possa se alimentar. Mas jamais que eu chegaria perto do mar. Mas não chego mesmo. Eu contei essa história aqui pra vocês o dia que eu fui no projeto de boi em Bonito. Tem o projeto de boi em Bonito, né? E aí lá que eu entendi o porquê que aquele ditado fala mais que o homem da cobra. Porque o cara fala bastante mesmo e ele palestra com a cobra no pescoço. Acabou lá a palestra e todo mundo recebeu uma senha pra tirar foto com a cobra. E o tongão aqui foi morrendo de medo, né? Rapaz, eu desmaiei nesse negócio, de verdade. De medo que eu tenho, de medo que eu tenho de cobra. Você tem medo de alguma coisa assim, que você tem pavor, que você não pode chegar perto? Achei que já era a sacanagem da produção. O Dudu entrou aqui, eu já achei que era a sacanagem. Fih, você não tem noção. Você nunca, Natália, você nunca brinque com cobra nesse programa aqui, sério. Não, nunca faça isso. Não, nunca faça, de verdade. O dia que eu fui no projeto de boi, eu te juro por Deus, eu desmaiei. Ah, Bruno, você é frouxo. Sou. Pra cobra, sou. Não adianta. Você tá louco, rapaz. Não, eu não gosto. Ai, sacana. Eu filme de cobra, eu não assisto. Eu não gosto de assistir. Eu vejo nesse animação. Você tá doido, vai. Muda o assunto. Vira o disco, vira o disco. Eu assustei porque eu achei que vocês iam sacanear comigo aqui. É sério, cara, nunca faça isso no programa. Não. Nunca. Aqui tem coaxe. Nunca jogue a cobra em cima, não. Não vem, não. É o menino de papai, é? Você tá louco. É, vai, vai. Você tem medo de alguma coisa, Dudu? Não? Tem alguma coisa assim que te... É porque tem pessoas que têm medo, outras pessoas têm pavor. No meu caso é pânico. Pânico, pânico. Você tem medo de onça? Diz que ele tem duas, a mulher e a filha. É, fi. Mas ainda você consegue conviver, né? Tá tudo bem.